Hoje, dia 21 de março, está acontecendo uma Blitz educativa aqui em Brasília de Minas. Alunos da Escola Estadual Santa Ana realizam essa Blitz falando sobre o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Eu estou aqui com a professora Ellen Christian, que vai falar sobre essa Blitz educativa. Fala para a gente desse dia muito importante, de mostrar para a sociedade o quanto é importante esse dia a ser comemorado, dia 21 de março. Para nós, da Escola Estadual Santa Ana, uma satisfação estar e vir à rua, mostrar para a comunidade que hoje é um dia de luta, de conscientização. Na década de 60, um grupo que manifestava-se pacificamente na África do Sul, foram queimados enquanto faziam esse protesto. Então, a ONU, a partir da data, colocou o dia 21 de março como um dia de conscientização mundial para que o racismo seja combatido. Infelizmente, o Brasil, mesmo sendo um país rico em sua diversidade cultural, ser um país mestiço, onde mais de 50% da população é negra, ainda convivemos com o crime do racismo. A Escola Estadual Santa Ana, então, no dia de hoje, nessa data de conscientização e de luta, juntamente com os professores da área de ciências humanas e sociais, promoveram atividades desde as 7 horas da manhã na escola, com palestra, apresentações e com essa Blitz para a gente vir para a rua, sair dos portões de dentro da escola e mostrar para a população o quanto é importante. E aí, dizendo como Angela Davis escreveu, numa sociedade racista, não basta a gente só não ser racista, nós devemos ser antirracista. E é isso que nós estamos fazendo aqui, lutando para conscientizar as pessoas que, além de crime, o racismo é um ato, uma atitude, uma ação que deve ser eliminada das nossas vidas. E acreditamos, como professores, que a escola é um lugar, uma instituição de socialização que vai ajudar para que os nossos alunos cresçam, amadureçam e se tornem cidadãos antirracistas. Não apenas não racistas, mas antirracistas. Olha, eu queria que você falasse da importância de trazer isso para as ruas mesmo, sair da escola e trazer para as ruas. Como que a sociedade, como que o povo recebe esse tipo de Blitz? Olha, assim, para a gente, o intuito da gente sair de fora dos porções é justamente entrar nessa luta antirracista. Então, é mostrar que, mesmo nós sendo um país que mais de 50% da população é negra, ainda convivemos com atos de preconceito, com discriminação e trazer para fora, numa tentativa de entrega de panfleto, de parar, escrever nos carros, se atentar para esse dia, para mostrar que a cor da pele, características que sejam físicas, quaisquer que sejam, não nos diferenciam e não nos colocam em graus de inferioridade. Somos diferentes porque nossas culturas são diferentes, mas nunca porque somos melhores. Essa ideia de hierarquia racial, desde o século XIX, existe na nossa sociedade e fortaleceu essa ideia do senso comum de que existem raças superiores. Na verdade, que existem raças, né? E a nossa tentativa aqui hoje com essa Blitz é de mostrar que não existe raças, existe uma única raça, que é a raça humana. E essa raça precisa de respeito, independente se minha origem étnica é indígena, se eu sou, se a minha pele é negra, se minha orientação sexual é diferente da dos outros. Nós estamos aqui, estamos aqui fora para mostrar para a comunidade, através deste ato, que nós temos que lutar todos os dias para acabar com o racismo na nossa sociedade. Acredito que é importante porque quando a gente traz para fora dos portões, a gente faz um movimento de chamar a atenção mesmo. A gente não consegue, em 15, meia hora, mudar as ideias de uma pessoa, mas nós podemos chamar a atenção para que ela veja, pare, se conscientize, pare em um determinado momento e comece a refletir sobre essas ações criminosas, que infelizmente acontecem de maneira velada no nosso país. Eu vou falar agora com a Poliane Alves, ela é aluna da Escola Estadual Santana, está participando dessa Blitz educativa, um dia muito importante para conscientizar as pessoas, não é isso, Poliane? O Santana sempre teve isso, ele sempre nos incentivou a essa conscientização. Sabemos o quanto isso é importante, principalmente porque temos alunos exemplares maravilhosos lá e sabemos que lá no Santana não cabe o racismo. Lá devemos combater ao máximo e a gente quer levar isso para o mundo todo, para qualquer lugar que formos. Sabemos que muitos alunos do Santana vão para diversas partes do país porque passam em federais, faculdades e lá da escola a gente leva isso para o mundo, para outros estados, para outras cidades. Isso é uma importância que lá tem e como eu falei, queremos passar isso para todos os lugares. Queremos conscientizar as pessoas do quanto isso é importante, diga não ao racismo, né? Como é que é a receptividade das pessoas? Hoje aqui na rua, vocês saíram da escola para vir para a rua, para conscientizar as pessoas. Como que as pessoas recebem vocês nesse dia tão importante? Olha, vemos que algumas pessoas não gostam muito, se sentem meio acanhadas, às vezes até são um pouco mal educadas, mas as pessoas que param e nos ouvem, elas são grandemente especiais, porque elas tratam com carinho tanto a causa quanto aos alunos e isso é muito bom. Então, precisamos mais disso no mundo, né? Esse carinho, as oportunidades que eles nos dão, né? Então, os que param são muito receptivos e isso é muito bom, nos enche de alegria.